Música Não, se eu fosse vender, eu quero dar uma ideia pra minha amiga lá em casa, olha que presente Conta a caixinha também Contando caixinha, laço Quanto você paga, Adriana? Tô vendendo Acho que uns 20 reais É? Ó, ela paga mais Ai, faz muito bom isso, você viu? Só, eu gasto quanto? 100? Não, gasta mais Gasta uns 10 reais 10? Ah, então tá É castanha, é um produto caro Ah, é castanha, entendi Nossa, tudo que gasta O arranjo, o arranjo assim Inteirinho Inteirinho assim Como é que eu faço então, pra eu ensinar a minha amiga? Olha, eu estou voltando com a massa do marzipan Tá Porque muitas pessoas têm ligado Entendi Perguntando, perguntando se vai ao fogo Fazendo diversas perguntas Então vamos fazer a massa do marzipan hoje É rapidinho Aqui nós temos um quilo de castanha moída Dessa castanha? Dessa castanha A castanha vem assim A gente raspa, deixa assim Aí moe Moe? Ou na máquina de moer carne Ou no liquidificador No processador Aonde cada um tiver Tá Nós moemos ontem à noite E aí separou a gordura da castanha, tá vendo? Mas ela vai ficar assim, nessa consistência Aí só tem a castanha moída? Só tem a castanha moída Não tem mais nada Quanto eu ponho? Um quilo? Um quilo de castanha moída Tá Certo? Quanto custa o quilo da castanha moída? 8,50 O quilo? O quilo Tá Aí? Aqui Nós temos seis claras Isso é muito fácil É só misturar Castanha do Pará, viu gente? É Caldo de quatro limões Então vamos lá Meia dúzia de claras Seis claras Caldo de quatro limões Um quilo de castanha do Pará Raspadinha, sem casquinha Duas colheres Desculpa Não Duas colheres de aroma De amêndoa Pra dar o sabor característico do marzipan E agora é só ir acrescentando Glaçúcar e a maçã Quanto mais ou menos Vai de braçúcar? Mais ou menos três quilos Ah, vai bastante Eu vou pondo e vou mexendo Vai mexendo Até chegar Até chegar nessa consistência O teste Pra saber se a massa Pode O teste pra saber se a massa tá boa É este aqui Fez uma bolinha Colocou em cima da mesa Se ela ficou bonitinha, redondinha Tá Um ponto Se ela despencar Então vamos lá Um quilo de castanha do Pará Eu posso fazer com amêndoa também Esse marzipan Pode É a mesma receita Com amêndoa Mesma receita É a mesma receita Só que Aí fica bem mais caro Quanto é o quilo da amêndoa? Estava 36 reais o quilo da amêndoa São três vezes mais São três vezes mais Comercialmente fica inviável Fica pesado, né? Mas de repente Se eu quero fazer em casa Faço lá com meio quilo de amêndoa De amêndoa Tudo bem Comercialmente você faz Com um quilo de castanha do Pará raspada Bem raspadinha Igual aquela ali Moidinha Meia dúzia de clara Seis claras Caldo de quatro limões Você anotou? Duas colheres de sopa De essência de amêndoa E açúcar de confeiteiro Até dar o ponto de modelar Que significa mais ou menos Uns três quilos Que a dona Isabel Ela está acostumada a fazer E aí Você Vamos fazer qual? Só para não ficar na vontade Qual você quer? Qual que você acha? Não, você escolhe Eu escolho Então Vamos fazer o Papai Papai Noel Papai Noel Rapidinho Papai Noel está de óculos Sabe que eu já vi Papai Noel fez regime Nesse ano Papai Noel Já viu o Papai Noel magro? É, eu fiquei com uma peninha Do Papai Noel Vocês não viram já? Eu vi o Papai Noel magrinho Eu falei Ih, tadinho dele Não deviam deixar Esse Papai Noel Assim Né? Um travesseiro Engorda Assim Um croquetinho Ó Papai Noel gordinho É Aí nós vamos Apestar aqui Olha Deixa eu tirar as coisas Do caminho É Minha amiga lembrava Não perder Eu sempre esqueço Nenhum detalhe Exatamente Eu faço isso aí Com marzipan Né? Com marzipan Que eu depois coloquei Uma essência E colore Nós tingimos Vamos fazer o pezinho Ah, já faz na hora O pezinho É Tá Vamos Marcar o olhinho Ó Começa assim Papai Noel Quer ver? Exatamente Pode o Papai Noel Existe Agora O Não tem um fantasma O certo É fazermos isto Num dia Deixarmos secar E aí Decorar Decorar no outro Tá? E olha O Papai Noel vai se dormir Se eu faço uns 100 Papai Noel Assim de noite A gente só passa na sala Até secar no outro dia Não É seca rápido Ó Agora glacê real Glacê real Deixa eu dar pra você O glacê real aí Que ela fez Que é facinho também E colocou A essência E tingiu Em cada cor O glacê real Vocês Exatamente Aprendi A fazer O bracinho Já vai direto Já vai direto Aqui Olha Já tá de roupa Vermelha Já tá Ai Oi Dá licença Aqui E agora O que que eu faço? Não Agora é só Ir decorando Ah Decora a roupa dele Rapidinho É Sabe Ana Posso contar uma historinha? Pode Só que vai fazendo As coisas estão É Aqui é assim É que a gente fala Mas trabalha Ela não O programa está Está sendo muito bom Porque De uma certa forma Está até Unindo As famílias Esta semana Algumas pessoas Ligaram Que estavam A família Fazendo os biscoitos De Natal Ah que simpático Sabe Marido Esposa Filhos E a objetiva E realmente De repente Chega mais tarde É Exatamente Mas eu acho que Esse nosso trabalho E esse trabalho Do fazer Do participar É exatamente Para isso Quer dizer Para as pessoas Ficarem mais perto E mesmo aquelas Que ainda não estão pertinho Eu acho que Quando virem Um ou dois Membros da família Mas num momento Desse de final de ano Se juntando À noite Sempre vai sobrar Alguma coisa Para o maridão Participar Para os filhos Verem A mãe fazendo Qual é a criança Que vai ver Uma mãe fazendo Num negócio desse Um papai noel Bonito Como esse E não vai querer Olha aí De bigode Tudo E não vai querer Ou comer Ou estragar Que já é uma Palma de participar Não é mesmo E a mamãe Não pode ficar brava Não né Porque o negócio É estar junto Vamos ajudar mesmo Os adolescentes Olha o papai noel Que saiu Meu Deus Que susto Achei que não pode Acontecer nada Ai que lindo Meio atrapalhado Meio atrapalhado Aqui Mas traio Olha aí Quer ver Agora o saco Tá na frente Tirou Pronto Olha o papai noel Esse tá gordinho Gostei Isabel Beijinho Obrigada Boa semana Obrigada É sempre uma delícia Receber vocês Não é Gostoso Aprender as coisas Obrigada